Bora descer, né, hein, ó Cidão Escurvão aqui, ó Descer em segundinha? Terceirinha, né? Colocar a terceirinha Não vai comprar o óculos? Não, tá escurecendo, ó Terceirinha Não tô vendo a lua Não tô vendo a lua A lua? É Ó o pessoal descendo No meio da estrada Estava ali parado Olha aí, ó A vista daqui Nossa Não dá de parar aqui, tirar foto Vou parar aqui, ó Tirar a foto ali Não Tô com sede Tá, daqui a pouco você vai beber água Calma É, eu vou beber Hum?